Eu vou fazer um vídeo sem muita frescura, sem muita ferula Eu demorei pra fazer o vídeo, mas tá aí Essas são as camisetas que a marca ProTorque de Curitiba Fez especialmente pro meu projeto Moto Mochila Brasil Ela fez 3 a 5 versões Essa é uma das versões As outras versões eu vou colocar o link No vídeo, no comentário, não sei onde eu vou pôr Mas vai ser fácil pra comprar Essa é uma ideia que surgiu porque muita gente vê a viagem Acompanha no Instagram, no Facebook, no Youtube E me pergunta como pode ajudar, como pode apoiar Então, pra não ficar um apoio de graça Eu acabei fazendo esse produto E é isso aí, pra quem quiser, pra quem quiser apoiar Será muito bem-vindo a ajuda E é isso aí Se você não pode, mas ainda assim quer acompanhar a viagem Quer ver as fotos, os vídeos nas redes sociais Quer ver a viagem acontecendo da maneira que aconteceu até agora Dá um like, comenta e compartilha Pra que todo mundo veja E quem sabe a Yamaha, a KTM, BMW, Honda, Kawasaki, o Suzuki Também veja e patrocine a minha próxima viagem Que vai ser para, para, para Para onde será minha próxima viagem Fica aí Tchau 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 Tchau